Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal, pra quem não me conhece, eu me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal, pode ser você também, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações, é muito fácil, muito prático e tu não paga nada cara, nada E se tu chegou aqui foi pra se inscrever, porque não tem como tu sair e nem fugir daqui, porque aqui tem de tudo pouco, sou casada, tenho uma filha, tá bom, e eu mostro aqui de tudo pouco, eu mostro minha rotina, tem blogs, tem faxina, tem tudo aqui minha filha Então o que que eu quero plantar hoje? Minha gente, eu queria ajeitar meu cabelo, mas só que houve um requisito aí, a nega aqui tá zero de... Aí eu tenho bem pouquinho água oxigenada, gente é bem pouquinho mesmo, eu acho que tá aqui essa água oxigenada Aí tu sabe que eu nunca vi ninguém pintar sem água oxigenada, né? Ajeitar os cabelos sem água oxigenada Mas hoje a gente vai fazer essa experiência com creme de hidratação Lembra que eu tô ganhando nada da escala, mas é da escala, tá bom? É pautão do esmaiador, ele é dois em um, ele é ótimo, tem a resenha aqui no canal, certo, dele? E temos a nossa tinta, é pouco, é pouco, mas tudo no ponto é muito, é muito, pouco, pouco no muito é muito Sei não, sei não, mas é isso aí E hoje eu tô me envelando, né? Vem com a criança Ó, ela é o 6, é o... Ida, caça, bom, e eu tô sabinha Hoje ela é o 0.6, 0.6 É porque assim fica o contrário, né? Fica o 6 e o 0 Mas ela é o 0.6 Certo? Da Bio-Extratos Ó E vamos fazer essa alabança aqui, minha gente Porque eu quero, ó, aqui já tá ficando preto E eu tô achando ele bufento Você está vendo a área, ele está vermelho Ele não tá vermelho, minha gente Ele tá vermelho só no sal, mas ele tá bufento um pouquinho E sim, gente Lembrando que ele tá assim Porque ele tá 3 dias no creme de hidratação Eu deixo ele no creme de hidratação Quando eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo, sabe? Aí eu deixo 3 dias no creme de hidratação Com óleo de coco Fica a dica aí, tá certo? A gente vai fazer aqui essa alabança Eu vou mostrar pra vocês verem como não é mentira a minha Que tem bem pouquinho Peraí, 10 Um pouquinho mais tempo Ó, acabou Só tem isso aqui Vou tomar por aqui, meu Bora Eita, caçamba Vocês também é assim, simela? Por qualquer coisa Porque eu me bebo Pronto Ó, pra vocês verem como eu não tô mentindo Eu acho que ela tem aqui só Aí o que a gente vai fazer? A gente vai substituir O A-O-X Que chama O-X, né? Eu chamar que seria nada Mas as brugueirinhas vão ser brugueirinhas A O-X Pro creme de hidratação Isso vai dar certo Se não der, nós tentamos Nós tentamos Aí eu vou botar Uma colher Uma colher Eu acho que vai dar certo Porque ainda tem um pouquinho de A-O-X aqui dentro Né, minha velha? Aí, ó Dois colheres Três colheres Eu vou botar quatro colheres Quatro colheres Pronto Aí agora a gente vai mexer 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 Vou mexer esse negócio aqui Minha filha Porque se der certo Aí, minha filha Ninguém compra mais O-X Não Mas de todo jeito Vem, quando comprar Tem que comprar o-X Aí vamos aqui Minha gente Usar a nossa tintinha Essa tinta aqui Minha filha É poderosa Porque A bicha Você bota um pouquinho Já fica tudo vermelho Vou botar uma largada Desse tamanho aqui Pronto Eu acho que tá bom Deixa eu cortar Vou botar só isso aqui Vamos ver Como vai ficar Deixa eu fechar aqui E vamos mexer Bom, minha gente Eu fiz o tanto Do meu cabelo O bom Dessa receitinha Tomara que dê certo É que você Com uma bizarinha De tinta Você faz o tanto De tinta Que você quer Ficou assim Tá vendo Da mesma cor Da tinta Não deixei ela Muito fina Creio eu Que aqui É uma medida De duas tintas Creio eu E vamos passar Na beluxa Vou pentear aqui Isso é algo Felt my way, pour it down on me And I love to love to go somewhere They don't know what labels are So you can kiss me on the street Hold my hand and not hide who we are No judgment, judgment, judgment No judgment, judgment, judgment Bom, minha gente, já tá aqui, ó Isso é uma ótima dica quem quer ativar, né? O seu cabelo, seu vermelho que tá bofento Ainda sobrou, ó Aí a gente vai jogar dentro também Mas, menina, aqui não sobra nada Se vocês escutarem a zoadinha de vento, viu, minha gente? Relevem Porque o quanto mais que tem, assim, claro pra fazer esses vídeos É aqui no meu quintal Então, relevem E, aliás, dele neutralizar a cor Ele ainda dá hidratação Porque botamos creme de quê? Hidratação, minha gente Eu tô hidratando até minhas pernas aqui Vocês viram como tá aqui, meu Deus Ai, meu Deus Tá acabando Tem que botar todinho Eu sou daquelas que, enquanto tem Eu tô botando E tu E tu Como tu é E tu é uma cidade, minha feira Pronto, minha gente Já é Agora eu vou deixar os minutinhos aqui Eu vou deixar 30 minutinhos E já, já a gente tira, tá bom? Agora eu vou botar aqui Lindo e bela Pratinhos Minha gente Voltei aqui com o resultado pra vocês, tá bom? E deixa eu lhe dizer uma coisa Pegou Pegou, ó Ficou até, ó Mais viva a cor E uma O meu cabelo tá super hidratado Ele tá muito macio Por quê? Por causa do creme de hidratação Então eu sempre vou fazer isso agora Sempre Mesmo que quando eu for Pintar, fazer alguma coisa Eu vou jogar creme de hidratação dentro dele Porque eu amei Olha só Ó Vendo? Aqui, ó Não é isso Eu cacheei por quê? Eu gosto dele cacheado Ó Isso aqui Ficou lindo, não foi? É, sou bem Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado, tá bom? Se tu já gosta de vídeo assim Deixa o joinha aí E deixa um comentário pra mim saber, né, minha gente? O cheiro meu povo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho